Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos orar para Deus, nesta manhã abençoada do Senhor, que nos permitiu estarmos aqui novamente, para toda a honra e toda a glória do Teu Santo Nome. Somos gratos pela vida que nos concede, Pai, e por nos sustentar com tanto carinho até hoje. Somos renovados pelo Teu amor, que nos conforta a alma e aquece os nossos corações. Somos restaurados pela força poderosa do Teu Espírito Santo, que habita em nós. E não nos cansamos, Senhor, de louvar e de adorar o Teu Santo Nome todos os dias. Escreva aqui nos comentários. Pai amado, fortalece a nossa vida. Em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, para buscar a Tua presença e ouvir a Tua doce voz. Não se afaste de nós, meu Pai, e não nos deixe confundidos ou envergonhados. Estenda Tua mão sobre a nossa vida e muda nossa história. Proteja-nos, Pai, de tudo que não provém de Ti. Acalma a nossa tempestade e nos faz andar sobre as Tuas águas tranquilas. E nos livra dos perigos escondidos e de toda a obra do mal. Seja luz, Senhor, para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Permita-nos saciar a nossa sede de Ti em Tua fonte de águas vivas e cristalinas. Pois Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Que perdoe os nossos pecados e nos conceda a Tua misericórdia. Queremos ouvir a Tua voz e seguir os Teus passos. Ensina-nos, Pai, a Tua verdade. Mostra-nos o que reservaste para nós. Desejamos estar em Tua presença e aprender mais de Ti. Proteja as nossas famílias de todo o mal e coloca cada um debaixo das Tuas asas. Tira toda a dor do nosso peito. Desfaz toda a mágoa do nosso coração. Arranca esta depressão e angústia. Leve embora o desânimo e a solidão. Elimina os pensamentos suicidas e o desejo de morte. Joga fora todo o medo e ansiedade. E acaba de uma vez por todas com toda a obra das trevas da nossa vida. Traga-nos, Pai, a solução para os nossos problemas. Fortalece-nos nas batalhas do nosso dia. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. E afasta tudo aquilo que nos impede de ver a Tua glória. Concede-nos as Tuas bênçãos de fartura e de prosperidade. Encha nossa mesa com a Tua abundância. Permita-nos conquistar um emprego para sustentar a nossa família. E assim, crescer e prosperar. Pois o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, e diz assim, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que precisamos do Teu alívio para o nosso coração cansado e oprimido. Pois as lutas são grandes, Senhor, e sozinhos não conseguimos suportar. Vem, Pai querido, em nosso auxílio, e nos traga o Seu conforto para as horas difíceis e o refrigério na tribulação. Muitos são os que tentam nos destruir, Senhor, mas seguramos firme nas Tuas mãos e confiamos em Ti para nos salvar. O inimigo quer nos dominar, meu Pai, e luta de todas as formas para nos subjulgar ao Teu domínio. Ele quer nos afastar de Ti, meu Deus, e minar a nossa fé no Teu poder. Somos perseguidos pela nossa fé em Ti, Senhor, e fazem de tudo para nos tirar da Tua presença. Por isso, clamamos a Ti, em nome de Jesus, para que nos socorra e afaste todas as trevas do nosso caminho. Ilumina, Senhor, esta escuridão que vem para nos afastar da Tua luz. Entra com a Tua providência, Pai amado, e não nos deixe cair nas armadilhas do mal. Livra-nos, Senhor, dos perigos escondidos, das ciladas do inimigo, dos laços de morte, dos espinhos e flechas venenosas, das obras de feitiçaria, de bruxaria e da magia das sombras, da maldição hereditária, da inveja e de toda raiva lançada sobre nós, da maldade disfarçada de bondade, de toda mentira, falsidade, desrespeito, preconceito, discriminação e de todo sentimento contrário à Tua vontade. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentaram nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber das tuas mãos, Senhor, o teu alívio para restaurar todo o cansaço e opressão que vivemos. Restaura as nossas forças, meu Deus. Traga-nos o teu bálsamo de cura sobre as nossas dores. Sara as nossas feridas. Leve embora toda a doença do corpo e da alma. Purifica-nos com a tua luz. Unja as nossas cabeças com o teu óleo sagrado e derrama sobre nós as tuas bênçãos de amor, de paz e de muita prosperidade. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.